Olá! Então, vamos começar. Marilene, terminou aí, Marilene? Terminou, deu um minuto. Então, tá bom. Então, assim, com essa história de mudança, eu já tinha preparado essa mensagem, mas como eu tava mudando de casa, aí você fica pensando em todos os lados, todas as facetas de uma mudança, né? E quais são as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida constantemente? E, assim, muitas vezes a gente ouve que a vida é muito curta. E eu ouvi um cara falando uma vez, um troço muito louco, a vida não é curta, a vida é longa, porque quantas vidas nós já tivemos? Eu não tô falando de reencarnação, tô falando assim, por exemplo, a Ana, com 10 anos de idade, era uma pessoa, com 15 era outra, e assim sucessivamente, né? A Marilene não é a mesma pessoa que ela era com 3 aninhos, né? Então, nós mudamos. Então, é assim, muitas vezes nós reclamamos dos nossos cônjuges que eles mudam, mas nós também mudamos, tá? Então, a gente pula essa parte, mas engole um pouco, briga menos, porque nós mudamos também. E ainda bem, ainda bem. Todas nós temos um pouquinho mais de 16 anos, né? E se a gente olha pra trás, antigamente, certas coisas nos magoavam muito, e hoje já não magoam mais. Certas coisas eram que você fazia um escândalo, parecia que você ia morrer, e hoje eu falo assim, deixa quieto, né? Eu desenvolvi uma teoria escrita por mim mesma, então, assim, bem profunda, marcante, filosófica, etc, etc, que diz o seguinte, eu juntei, não sei se vocês acompanham o meu raciocínio. O ser humano, quando a gente nasce, até os 20, você não sabe o que quer, você tem medo de tudo, e tá, né? Por aí, tá se formando, né? Dos 20 aos 30, você começa a saber o que você quer, mas você ainda tem medo, medo das coisas, medo de arriscar, você tem medo de tudo. Dos 30 aos 40, quando eu cheguei nos 40, falei, ah, já descobri o que acontece nos 40. Você já sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, né? Aquilo que pra você é inegociado, né? E eu fiz 54 esse mês, vocês lembram, né? Foi um domingo aí. E o que que acontece nos 50? Nos 50, eu acho que assim, isso eu tô falando baseado em mim, nas minhas experiências, né? Você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, você não tem medo mais. E você sabe que se não acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Não tem aquela afobação, aquela pressa. Então, é assim, deu, deu, não deu. Como dizia uma pessoa que era muito próxima, dizia assim, amanhã faz dois dias, né? Por pior que seja a situação, vai passar. Então, isso é o amadurecimento, né? Então, nesse processo, nós mudamos. Então, se nós mudamos internamente, quanto mais na nossa vida, né? Então, você pode ter até o mesmo, o seu mesmo biotipo, mas de repente você mudou a forma de se comportar. Você mudou a cor do seu cadeiro, você mudou o estilo de roupa. Vocês acreditam que eu já fui hippie? Eu era hippie que tomava banho, mas eu era hippie, gente. Eu tinha alergia, eu tenho alergia à bijuteria. Então, eu queria usar, imagina, hippie com brinco de ouro, não dava, né? Então, eu comprava aqueles brincos, né? Na banquinha, lógico, eu tinha um amigo, ele era gerente de uma banca hippie. Quer dizer, nem a banca hippie era dele, né? Eu comprava aqueles brincos e punha de manhã e ia para a escola. Enquanto eu ia na escola e voltava, eu tirava, a minha orelha estava enorme, assim, vazando, inchada. Aí eu tirava, punha o brinco de ouro, esperava assarar até o dia seguinte para botar as lata na orelha de novo. Minha mãe brigava comigo, né? Eu usava coisinha amarradinha no pescoço, no braço, usava o cabelo muito liso, com aquelas trancinhas jogadinhas, assim, sabe, gente? Sabe o pessoal do... Que foi para o destoque, que não foi porque acabou a passagem, com a bolsa ingressa, né? Eu era assim. E, de repente, depois, aí eu virei assim, uma perua, né? Perua no bom sentido, que a gente fala perua, as pessoas pensam outra coisa, né? Eu estava sempre maquiada, eu jamais, gente, nos 20 anos, eu jamais apareceria fazendo um vídeo com vocês hoje sem nada na cara, tá? Sem nada. De cabelo amarrado, então, nossa, impossível, inadmissível. E, no entanto, hoje eu não estou nem aí. Eu só não cheguei naquele limite de de pijama no supermercado, tá? Embora eu estou morando aqui, isso aí eu ainda estou resistente, ainda não vai dar, tá? Espero não fazer isso. Mas a gente vai mudando, vai descobrindo que, sabe, as pessoas têm que gostar de mim pelo que tem dentro. Claro que eu gosto de estar sempre bem penteada, bem arrumada, bem cheirosa. Claro, todo mundo gosta. Mas eu sei que eu não vou morrer, nem vão me esquartejar se eu aparecer assim, de cara lavada, né? Então, são as mudanças que a gente tem na vida e elas são legais, porque a questão tudo tem a ver com amadurecimento. A Rebeca, minha filha, tem 19 anos e ainda tem coisa pra ela que é um absurdo. Imagina, ela tem olheira, como é que ela vai sair na rua sem corretivo por causa da olheira? Ela olha pra mim assim, com aquele olhar de reprovação. Meu, vamos embora! Então, vão mudando as coisas. E eu acho que é pra melhor. Eu não sei se é papo de velho, se eu já estou com a conversa de velho, mas eu acho que é melhor. Eu gosto mais de mim hoje do que antes. Eu tinha complexos. Quando eu era adolescente, eu vou contar pra vocês, olha o que acontecia comigo. Meu dente era separado, eu tinha espinha, meu cabelo era oleoso, eu era muito magra. Eu era tão magra e comprida que calçadinhos, se ela servisse na cintura, não dava na perna. Minha mãe tinha que fazer pensa e eu tinha que pôr esparadrapo na cintura, porque as pensas rasgavam, era aquela calça dura, né? Me esfolava a pele, certo? O que aconteceu com esse tempo? As espinhas sararam. O cabelo não é mais oleoso que eu tinha em joelho. Deu uma engordada, mais do que eu queria, lógico. E o dente separado foi no dentista e foi resina. Continua mesmo. O que a gente pode mudar, a gente muda, né? Mas, então, quando as mudanças são externas, são mais fáceis de ver. Mas, às vezes, existem mudanças internas, que já você tá no processo. Às vezes, você tá no processo de mudança e as pessoas não vêm. Mas é necessário esse tempo de lactação, esse tempo de latência, de você ficar trabalhando quem você é por dentro, tá? E aí, ó, alguém tá dizendo que é ótimo, nada, é doida mesmo. Açai ou nada. Então, o que que acontece? A gente precisa mudar. E eu quero falar hoje, com vocês, de três encontros. Não, são quatro encontros, tá? Eu gosto de usar a Bíblia, porque são... Eu não vou falar da Barbie, nem da Minnie, porque eles não existiram. Eu gosto de falar de pessoas que existiram de verdade. E por isso que eu falei de mim, tá, gente? Eu também existo de verdade. Eu respiro, logo existo. Teve alguém que já falou isso, entendeu? Então, vamos lá. Existem pessoas... Na Bíblia, não tá escrito só testemunho de pessoas, vida de pessoas que eram tudo santas, sacros santas, aquele pessoal que você falou, ó, nunca vou chegar a ser assim, não. O que eu gosto mais de Deus, de Deus é muito louco, que ele pegou e colocou na Bíblia pessoas normais, como nós. Pessoas que pisam na bola. Pessoas... É porque é pra você ter exemplo, pra você saber que há uma solução pra você. Há uma luz no fim do túnel. Nem tudo está acabado. Então, o que que acontece? Nós vamos falar primeiro da mulher adúltera. Ah, mas eu não sou adúltera. Nunca trabalhei no prostitulo. Ok, não vamos falar da mulher adúltera, não vamos falar do pecado dela, tá? O que que aconteceu de diferente na vida dela? Naquela época, se a fulana fosse pega em adultério, o castigo era ser apedrejado até a morte, ok? Agora eu vou falar com você. Essa mulher era uma retardada. Por quê? Se ela sabia que essa era a lei, ela sabia que ela estava correndo risco, certo? Então, o que que acontece? Ah, e é uma lei injusta, é uma lei... Não importa. Aonde você está, você tem que seguir as leis. Não podia. Não podia. E é muito engraçado que ela estava adulterando e só ela foi pra ser apedrejada, né? Você acha que ela estava sozinha? Mas a sociedade era tão hipócrita que ele, tudo bem. E até eu vi um cara falando uma vez assim, vai ver que os que estavam lá com a pedra eram todos os clientes, assim, pensando Puxa vida, acabou, né? Se matar ela, vou ter que arrumar outra. Então, a coisa era complicada ali, né? Não sei lá, a cultura deles, né? E ela estava pra ser apedrejada e ela tinha que ser apedrejada porque era da ré, era a lei. E Jesus foi estar chegando e viram aquilo, né? O pessoal com a pedra. Então, era assim. Quem testemunhou, quem viu que jogava a pedra. Primeira pedra, não sei o que. E Jesus pega e os caras já começaram a... Todo mundo queria pegar ele na esquina, né? E aí, vamos apedrejar ela ou não? Se Jesus fala, não vai apedrejar, eles iam cair de pau em cima de Jesus falando o quê? Ah, ele não segue a... Não segue a lei. Ele é o subversivo, não segue a lei, não sei o que. O que ele fez? Se ele pega e fala, não, apedreja mesmo, coitada. Ele encontrou com a única salvação na vida dela e ele fala assim, não, eu jogo primeiro para ele epípedo, né? Não foi assim. O que ele fez? Ele abaixou e começou a escrever na areia. E o meu pai, meu pai era muito louco, meu pai me disse uma próxima vez, ele falou assim, eu acho que eu sei que ele... Alemão, né? Ele tinha certeza. O que ele pensava era fato, né? Tenho certeza. Jesus abaixou no chão, começou a escrever na areia o pecado de cada um que estava lá. Não sei, porque a Bíblia não fala, mas que ele começou a escrever na areia e aí ele começou. Eu tenho certeza que ele não estava fazendo copo, tá? Escreveu, escreveu, escreveu e falou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu com a moçada? Todo mundo se picou. Por que que essa mulher foi salva? Ela foi salva da morte, ela ia morrer naquele dia. Ela foi salva por quê? Porque ela encontrou com a pessoa certa no momento certo. Jesus foi até ela, envolviu a situação e salvou ela da morte ali, tá? A história dela tá lá em João 8, né? De 1 a 9 e aí depois no 10 ela fala assim, ele pergunta, e cadê as pessoas que te acusavam? Ela falou, não tem mais ninguém. Ele falou, então eu também não vou te apedrejar. Porque até Jesus, que ele disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, quer dizer, ele poderia. Porque ele era o único ali que não tinha pecado. mas ele falou, eu não vou. Nem eu. Então, vai e o quê? Não peques mais. Isso quer dizer o quê? Não importa a situação que você tá vivendo, o erro que você cometeu, ou o defeito que você tem, não importa. A partir do momento que você encontra com Jesus, ele te dá a oportunidade. Vá e não peques mais. Olha que barato. Eu acho um barato essa história de certas religiões que dão atestado de morte pras pessoas, dão atestado de óbito, sabe, preventivo. Peraí, tem chance pra todo mundo. O ladrão da cruz morreu, certo? Porque ele tava lá e já tava tudo ferrado, tudo bem. E Jesus salvou a vida dele. Ele falou, hoje ainda estará comigo no paraíso. Essa mulher foi salva de ser assassinada. Por quê? Ela teve um encontro com quem? Quem é que atravessou o caminho dela? Quem é que parou? Vamos parafrasear a história do Lázaro? Quem é que parou na porta da gruta dela, chamou o nome dela e pra ela sair pra fora? Então, ela era adulta, era gente? E o castigo era ser morta apetrejada. Então, quer dizer que era uma falha muito grande até naquela época. E Jesus falou pra ela, vai filha, vai, pode ir embora. Só não pecas mais, não peques mais. Então, é assim, quando você encontra com Jesus, não há coisa que ele não seja capaz de perdoar e mudar a sua vida, de mudar a sua história. A segunda que nós vamos falar, não, o segundo é um homem, que é o Zaqueu. Eu vou rabiscar a história de Zaqueu. O Zaqueu, ele era muito amado pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos corrupto, rico, porque ele roubava de todo mundo. Porque o que acontecia naquela época? O cobrador de impostos, ele tinha direito de ficar com uma porcentagem do imposto pra ele. Então, ele descia a caneta em todo mundo mesmo. Pensa que cara legal. Só que ele era anãozinho, né? Ele era baixinho. E ele ficou sabendo o que Jesus ia passar. E o que ele fez? Foi correndo, ele era pequenininho. Imagina desfile, né? Ele não conseguia ver. Só fazendo parênteses aqui, vou contar um negócio da Rebeca. Fui num show uma vez que a Rebeca era pequenininha. E não dava, eu não ia conseguir ficar segurando ela o tempo todo no colo. E eu comecei a notar, eu falei, filha, de vez em quando eu te levanto, de vez em quando, porque não dava pra ela ver. Olha a pouco, eu vejo que começa esse espaço na frente dela. O Rebeca, o que 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 tá acontecendo? Mano, eu não gosto dessas pessoas me apertando. E o que que você tá fazendo? As meninas, eu dou uma passadinha assim, de leve, na mão do bumbum delas, ela pensa que as meninas lá saem. Sem vergonha. Devia ter uns 6, 7 anos. Então, é a sua estratégia, né? E o Zaqueu tava lá no desfile. Vamos ver que era um desfile. Jesus passando, aquele monte de gente, e ele não conseguia ver. E o que que ele fez? Ele era um homem rico, de status e odiado pelo povo. E o que que ele fez? Desceu de cima do orgulho dele, catou uma árvore, sumiu na árvore e ficou lá pra Jesus olhar pra ele. E o grande barato é que quando Jesus olhou pra ele, Jesus falou pra ele assim, desce da árvore, que eu vou pra sua casa hoje. Ah, e aí o povo já começou, imagina, quem é esse tal de Jesus? Vai jantar na casa desse cara, que é pecador e tudo mais. Ele ter ido jantar na casa do Zaqueu e ele falou, hoje entrou salvação nessa casa. E Zaqueu falou, mestre, eu prometo que tudo que eu defraudei as pessoas eu vou devolver. E com um juro ainda, né? Então, o que que aconteceu com o Zaqueu? Zaqueu, ele era odiado pelas pessoas, porque ele era uma má pessoa. Mas ele teve um encontro com Jesus. Aquele olhar, então eu fico imaginando o poder do olhar de Jesus pra se dar vida das pessoas. Aí nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, vou rabiscar um pouco a história dela. cê sabe que o judeu, mulher menstruada é impura, né? E uma mulher enquanto tá menstruada ela não pode conviver com as pessoas, com ninguém, com o homem principalmente, ela não podia ir no templo, acho que não pode ir. Não pode ir no templo e é considerada imunda. Ela estava com hemorragia há 12 anos. Pensa, gente, de vez em quando eu tenho uma hemorragia brava aí e eu fico surtada de 3, 4 meses sangrando eu já entro em pânico. Ela estava há 12 anos. Então, veja bem, ela não tinha filhos porque, né? Sangrando há 12 anos não ficava grávida, né? E considerada imunda. E o que eu gosto da história dessa mulher é que ela viu que Jesus estava aí. Acho que era o mesmo desfile que Jesus estava lá fazendo no dia do Zaque. Eu acho que antes era ela que estava lá. Não era não, brincadeira. Mas ela viu ele lá. E ela reconheceu ela já tinha ouvido falar dele. E ela foi atrás dele e tocou na beirada da saia dele. E o que eu acho interessante até no livro Mulheres que Decidem eu falo sobre ela que o grande barato dela não foi só a fé. A fé todo mundo fala da fé dela porque ela dizia assim se eu somente tocar na barra da saia dele que eu usava os vestidos, né? Jesus usava aquelas roupas com o outro filho. Se eu apenas tocar ali eu sei que eu vou ser curada. E no entanto é o que eu digo sempre é o seguinte ela queria ela queria ser curada. Quantas de nós não queremos ser curada? Porque a doença é confortável. Eu conheço mulheres que são assim. Que se... Quando ela está enferma as amigas ficam ligando quando ela está enferma o marido fica paparicando e quando ela sara todo mundo volta a vida normal pra que que ela vai sarar? Isso é uma carência assim e eu conheço até assim pessoas bem próximas que sofrem desse mal. É psicológico isso. E no entanto essa mulher ela queria ser curada. Ela queria mudar a vida dela. E ela foi se encontrar com quem? Com quem ela sabia que ia mudar. E Jesus olhou pra cara dela e falou assim vai, você está curada. A tua fé te salvou. Gente, o encontro com Jesus transforma a vida de todo mundo. Eu falei aqui primeiro da mulher adulta que era super pecadora mega super paga tanto que é o ponto de ser assassinada. O publicano que era um ladrão. Aliás, nós que somos brasileiros nós nem conhecemos esse negócio de político corrupto de político ladrão. Isso já acontecia só lá naquela época. Mas era odiado. era uma pessoa não estou falando aqui de pessoas boazinhas que estão escritas lá na Bíblia porque é tudo santinho. Não era não. É tudo gente que pisava na bola. A mulher de frutos de sangue ela era uma mulher doente e ela queria mudar a história dela. Ela queria mudar a história dela. Se nós vamos ver lá na crucificação Jesus falou pra Pedro que Pedro falou mestre eu vou contigo até onde for lá uma noite antes e Jesus falou antes de cantar o galo você vai negar a mim três vezes. imagina que ele foi até rampou a orelha lá de soldado com a espada imagina que eu vou negar e depois que Jesus foi preso quem assistiu aquele filme do Mel Gibson mostra bem isso eu gosto desses filmes porque Pedro foi ele negou e a hora que o galo contou a terceira vez ele lembrou do que Jesus disse e ele foi e ele estava andando atrás e teve uma hora que Jesus olhou pra ele e quando Jesus olhou pra ele a Bíblia diz que ele foi e chorou amargamente gente imagina que olhada tipo assim você me traiu confiei em você confiei em você e no entanto o que aconteceu ele nós já falamos sobre a diferença dele e do Judas porque o Judas foi e não não teve a coragem de voltar a se encontrar com Jesus então as vezes esse olhar é o que a gente precisa em cima da gente hoje e aí eu vou falar da quarta pessoa quinta né porque eu nem ia falar do Pedro mas ou foi no pacote quero falar de Saulo Saulo é o seguinte Saulo não era nada errado Saulo não era nada errado não era nada disso aí ele não era nem doente não era nem pecador roladrão não era pecador não era nada não era traidor Saulo ele era um homem cultíssimo ele era chamado tanto que ele fala lá nas cartas dele ele fala que ele era o fariseu dos fariseus quer dizer ele foi criado aos pés de Gamaliel que era o ó da época ele foi educado por Gamaliel ele era assim guardador da religião dele pensa no cara sério e muita gente mete o pão em Saulo mas eu vou falar um negócio pra vocês na boa imagine se vem alguém agora e começa nós somos todas cristãs começa a falar que o cristianismo é uma bobagem que não sei o que blá 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 você não vai acreditar nisso você vai doer em você foi tudo aquilo que você acreditou e Saulo o que que aparece ele era da religião dele ele era dedicadíssimo e no entanto apareceu um povo aí que se dizia cristão e dizia que eles que estavam certos e ele seguia um tal de um cara ali que já tinha até morrido certo e que no entanto era um bando de gente subversivo e ele pega o que que ele faz e a história dele tá lá em Atos 9 ele pega gente ele vai ao sumo sacerdote e pede uma carta de autorização pra prender cristão e levar cativo e matar ele tinha as cartas as cartas de autorização do governo pra capturar cristão isso é porque ele era mal? não é porque ele era tão devotado ele era tão dedicado ele era tão intenso naquilo que ele acreditava que ele era capaz de tudo pra defender a religião dele que era a religião certo? então o que que acontece? uma pessoa assim tem qualidades? claro que tem quem aqui nunca teve testemunha de avó batendo na porta domingo de manhã né? testemunha de avó batendo na porta posso falar uma coisa? eu admiro pra caramba esse povo sabe por quê? é aquilo que eles acreditam eles não tem vergonha eles não tem problema de ganhar a porta na cara tá? eles tem coragem se nós que somos teoricamente né? tão não temos coragem de fazer isso sabe? eles tão certo eles tão defendendo a coisa deles eu não sou muçulmano e sou contra o islã mas o muçulmano ele defende tanto a religião dele que ele é capaz de matar o outro porque o outro é infiel será que nós amamos tanto a nossa a nossa fé desse jeito? ou qualquer probleminha a gente disfarça bota a bíblia dentro da bolsa e fica quieto pra ninguém perceber quando eu era criança tinha uma mulher que falava na minha igreja o pessoal que era o agente secreto de Cristo ninguém podia saber que se você é cristão nem na escola nem em lugar nenhum porque era vergonhoso então Saulo ele era assim ele não tinha vergonha ele não tinha pudores ele não tinha nada de defender a verdade que ele acreditava e foi por isso que o que aconteceu ele saiu a cavalo e ele foi com essas cartas pra pegar os cristãos e levar pra Jerusalém pra eles serem presos e mortos e eis que acontece o seguinte ele cai do cavalo literalmente caiu do cavalo mesmo e apareceu uma luz tão forte tão forte na frente dele e ele via uma sombra assim eu não sei se era a luz e a sombra ou se era a sombra no meio da luz aí eu não sei porque ele não tava lá e se eu for ficar elocubrando eu posso falar bobagem mas ele viu vamos imaginar que talvez ele viu um contorno e esse contorno era quem? era Jesus aparecendo pra ele e falou assim Saulo, Saulo por que me persegui? e a luz foi tão forte que queimou a vista dele e ele ficou cego por três dias tá? então o que que aconteceu aí? Deus viu em Saulo uma qualidade que ele ia ser útil pro reino tanto que Jesus falou pra ele hoje daqui pra frente você vai saber o que é ser perseguido por amor do meu nome tá? e nós sabemos Paulo foi o mais digamos abridor de igrejas que teve né? Paulo foi ele era como ele era judeu ele ia e assim foi de sola mesmo e ele era uma pessoa muito puta então o que acontece o alcance dele era muito grande então Deus sabia as características positivas de Saulo o que ele podia usar fazer através de Saulo uma pessoa tão dedicada então é assim quando você tem aluno ou filho você sabe pra cada um o que você pode pedir até onde cada um é capaz de chegar né? e Deus também é assim então com a mulher samaritana Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço vocês já sabem a história aquela que teve cinco maridos as pessoas chamam ela de prostituta mas ela não era porque a prostituta ela não se casa ela teve cinco maridos era uma coitada tentando acertar ninguém não queirou tentando acertar ou foi só eu né? então o que que acontece Jesus chegou pra ela e falou assim vai né? e conta o que você o que você viu do encontro e ela ela foi na cidade e chamou as pessoas e falou achei o Messias e ela era samaritana samaritana não se dá com judeu o que que Jesus viu nessa mulher? uma multiplicadora tá? uma multiplicadora e ela trouxe as pessoas lá no poço e todo mundo que ouviu ficaram maravilhados e tá então foi isso Jesus encontrou Zaqueu pegou Zaqueu que tava lá um bandidinho ladrão sem vergonha subindo na árvore e foi na casa dele mudou a vida de Zaqueu a mulher do fluxo de sangue ele falou pra ela a tua fé te salvou você quer sair de onde você tá e o que aconteceu com o Saulo o Saulo foi exatamente isso foi a mudança de vida então o que que eu digo muitas vezes nós somos criados né? acreditando pra quem tá entrando agora a gente tava falando das pessoas como você nasce e o que você muda né? então eu tô falando de Saulo que chegou ao ponto que Jesus mudou o nome dele ele virou Paulo naquela época os nomes tinham muito a ver né? e o que que acontece ele teve coragem de mudar teve coragem de mudar por quê? porque ele teve um encontro com Jesus então o olhar de Jesus quando você encontra com Jesus é impossível você continuar igual e isso ah mas eu já encontrei com Jesus Jesus há 30 anos ai foi tão lindo meu peito esquentou eu chorei e tá peraí e pra onde você foi depois? que você não se encontra mais com ele ele está ausente ou você tá deixando de procurá-lo? ele pode estar mudando a sua vida diariamente nós estamos mudando nós começamos a falar das mudanças de personalidade a mudança de de gênio mudança de humor mudanças físicas que acontecem conosco será que nós vamos querer ficar que a nossa fé também não evolua a nossa fé fica do mesmo jeito que era sabe quando você encontrou Jesus a primeira vez de repente ele tá hoje falando com você vamos subir um degrau a mais vem caminha comigo eu vou te mostrar coisas novas gente tem um versículo que eu acho 10 tá lá em Jeremias gente ele fala assim Deus que fala clama a mim clama a mim e eu te revelarei coisas incríveis coisas que você não sabe clama a mim se você quer sabedoria peça a Deus se você quer ter uma mudança de vida se encontre com Jesus que ninguém sai do mesmo jeito impossível alguém sair do encontro com Jesus da mesma forma que entrou isso é impossível porque quando você encontra aquele olhar ele transforma a sua vida então o que que eu desafio vocês no dia de hoje eu não sei qual que é o seu dia o que que você tá fazendo qual é a sua questão eu só sei de uma coisa não importa com Jesus pode ser melhor com Jesus tomando a direção pode ser melhor você pode ter resultados surpreendentes você pode estar tendo ótimos resultados mas se você colocar Jesus no jogado os resultados vão ser surpreendentes então você vai se contentar com meia bênção tem até um vídeo lá no meu canal que fala sobre meia bênção tá você quer meia bênção ah tá bom assim eu não filho eu quero tudo eu não quero chegar lá e ter um balde de coisa um quarto das coisas que era Deus que dá pra mim ele não me deu porque eu não fui lá buscar entendeu tá ligado eu quero saber tudo então o que que acontece como você vai saber como você vai saber o que Jesus quer pra falar pra você o que você pode mudar a vida é buscando não é ouvindo só então é assim uma pessoa que lê ela abre a mente dela tem a frase frase célebre do filósofo que é o seguinte não me envergonho de mudar porque eu nunca me envergonhei de pensar então eu não me envergonho de mudar de ideia tá não me envergonho se eu tô mudando de ideia é porque eu fui fuçar até descobrir se de repente tem alguma coisa melhor e nessa área de fé eu converso eu tenho no meu salão clientes de todas as religiões e denominações eu pergunto tudo pra ela até agora só fortaleceu a minha tá as coisas que eu fico escutando meu Deus só fortaleceu a minha mas eu quero ouvir porque de repente alguém teve uma experiência diferente alguém estudou a Bíblia viu um versículo que eu não tinha visto ainda sabe então vamos procurar crescer não vamos nos contentar em ser bebês espirituais aqui nós falando do pedir, pedir ah, eu acho que acho que foi não sei que dia que foi que acho que tava só eu tinha pouca gente mas eu falei do pedir, pedir o que que acontece? que são três níveis de fé Mateus 7,7 pedir e dar-se-vos-á buscar e achareis bater e abrir-se-vos-á quem pede gente quem pede fica chorando é criança é bebezinho Jesus ama as crianças ama, pega no colo e dá um pirulito aí você quer isso pro resto da vida? tomar mamadeira com pirulito e ficar no colinho? tem momento pra isso mas tem o momento de você sair buscando e você vai encontrar e vai chegar o terceiro nível que é o que? você bate na porta a porta se abre só que a porta não vai se abrir pra um bebezinho aonde você tá? que nível de maturidade você quer? de você fazer e não se esqueça que nós temos o DNA do pai nós temos o DNA do pai então eu tava ouvindo a Rosana Alves essa semana é a neurocientista e ela trabalha numa universidade aqui, né? e ela disse que ela ficou assim que descobriram lá a NASA junto com um lá que descobriram que a menor partícula do universo ela é muito muito pequena ela é um som então eles descobriram que o mundo foi originado de um som que é uma vibração gente tudo foi criado porque ela falou o começo de cada criação é um som nós lemos a Bíblia tá lá e disse Deus haja luz e disse Deus haja sol e disse Deus a única coisa que Deus pôs a mão pra fazer foi o homem que detalhe não se esqueçam disso homem foi feito de barro mulher foi feita de osso não se esqueça eu faço isso pros meninos tá? Tátia eu participo de um outro grupo que exatamente o estudo é o livro de Gênesis não é? é maravilhoso é isso aí e aí agora a ciência descobriu que tudo foi criado pelo som depois que a gente terminar o estudo de João nós vamos começar no Gênesis da Criação eu vou mostrar os dinossauros pra vocês na Bíblia tá? é muito legal tem dinossauro que é o homem das cavernas tem tudo lá mas deixa de terminar o de João primeiro bom já tô dando spoiler né? então gente o que que nós vamos fazer hoje? o que que eu tô motivando vocês? a subir a ter um encontro com Jesus hoje ele pode tá batendo na porta dessa gruta hoje e chamando tô aqui e olha e tenha esse olhar olha pra ele receba esse olhar dele eu tenho certeza que esse olhar vai transformar a sua vida vai transformar e eu falo assim que hoje seja o primeiro dia do final da sua vida do resto da sua vida vamos virar a mesa então não vamos nos contentar com o mesmice não vamos contentar com leitinho não eu quero é mais eu quero é mais então é assim isso é pra corajoso não é todo mundo que tem coragem de falar assim estudei averiguei e descobri que eu estava errado isso aí gente é só a gente corajosa que faz geralmente mas é mulher tá homem é mais limitado por fazer suas coisas mulher é mais corajosa feita de osso né então tá mas aí eu fui criado achando que era assim 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 questione vai conversar com Deus clama a mim e eu te revelarei coisas ocultas que não sabes clama a ele vamos buscar na palavra vamos procurar a intimidade entrar no quarto de guerra a Ana não assistiu o quarto de guerra ainda você não sabe que você tá perdendo mas quem já assistiu vai pro seu quarto de guerra vai pro seu quarto de guerra e veja como a sua vida não tem sabe qual que é a melhor cena desse filme só pra deixar a Ana aguarda é a hora que ela sai que ela tá na cozinha começa a falar abre a porta eu não vou contar o que que ela fala e ela sai pro quintal e determina umas coisas na casa dela que ué a gente tinha que fazer isso toda semana é a mãe então tenha essa coragem tenha essa coragem porque as coisas o mundo tá acontecendo as coisas estão acontecendo aí eu vejo o povo me ligando desesperado pra saber você estuda escatologia porque agora é a praga agora vem os gafanhinhos um outro agora a chuva de tempestade de areia preta filho pois é um careca atacando horror no país né já viu esse filme antes então gente as coisas estão acontecendo você não pode deixar se envolver por essas notícias de fora já tem que estar bem informado mas não deixar isso diluir a sua fé diluir o seu projeto de crescimento pessoal tá então não vamos permitir não vamos permitir tá acontecendo ok vai ter tempestade de hoje ok vou me programar pra não sair de casa mas o que que é que eu orei hoje o que que eu conversei com Jesus hoje o que que ele quer falar comigo o que que eu tô estudando entendeu não é isso aí porque eu quero é mais eu quero ser pior do que amanhã e amanhã eu quero tá melhor do que hoje porque a gente tem que tá sempre crescendo no nível de intimidade até você poder chegar que nem eu falei outro dia teve gente que escreveu reclamando porque eu vulgarizei eu vou falar pra vocês eu não vulgarizei porque eu acho que o nível maior de intimidade quando você entra no quarto fecha a porta e tira a máscara e eu falei tirar a roupa também mas é a mesma coisa e eu você vê como a pessoa tava pensando em outra coisa eu tava pensando será que você tem coragem de entrar no quarto fechado e tirar a máscara e conversar com Deus né isso é intimidade e olha nós vamos chegar lá e eu quero tirar a roupa tirar a roupa como você estivesse falando tira a capa tira a capa exatamente agora eu vou contar um negócio que os religiosos vão se escapelar mas eu tô aqui online e ninguém vai me bater sabe quando que Deus fala comigo muito louco que Deus fala Deus é moderno vocês sabem né e comigo eu sou meio retardada se ele manda sinais dicas eu não percebo ele põe um pendrive na minha cabeça e faz isso dá um load rápido agora que eu vou tomar banho gente se eu tô tomando um banho e lavar a cabeça que é demorado né que passa os cremes tem que esperar isso aqui geralmente eu aproveito pra orar gente vocês não sabem as coisas que Deus me revela e é muito rápido porque é um download às vezes eu saio do banheiro embrulhada na toalha eu tenho que fazer anotação de umas coisas porque é tudo assim tá o que que é a criatura com o criador gente qual o problema do tapenlada ai né então quando eu digo que o maior nível de intimidade é quando você tá sem máscara você consegue olhar pro pai e você vê o olhar de Jesus olhando pra você e transformando a sua vida como ele transformou a vida de todas essas pessoas e essas pessoas Deus não faz acepção de pessoas ele não tem os queridinhos e os membros da diretoria isso é pra todos então vamos escrever a reescrever a história vamos fazer parte da história do evangelho moderna daqui a uns anos quem sabe vão escrever um livro baseado nas experiências da Adnair que tá lá na Bahia né da experiência da Sayonara da Cássia da Melissa da Ana quem sabe a nossa história a nossa vida vai impactar onde nós estamos e eu não tô falando pra você sair carregando uma cruz pela rua meu marido já fez isso mas não tô falando pra você fazer isso ou pra você que você precisa encher estádio você pode fazer aonde você está e às vezes você não precisa nem falar porque às vezes o seu testemunho é tão alto que não precisa nem de palavras vou botar a musiquinha agora que eu quero que vocês prestem atenção eu tô ficando boa cada dia esse negócio de musiquinha agora eu já descobri como é que faz pra dar certo em seguidinha vocês vão ver eu gosto de colocar com letra porque eu quero que isso seja a nossa oração hoje nós vamos encerrar a gravação logo depois que acabar a música e aí a gente começa a bater papo tá tá eu preciso do teu olhar Senhor oh Senhor olha pra mim Senhor eu me humilharei teu nome gritarei como criança eu serei mas olha pra mim tuas vestes tocarei na figueira subirei aos teus pés aos teus pés eu chorarei mas olha pra mim eu me humilharei teu nome gritarei como criança eu serei mas olha pra mim tuas vestes tocarei na figueira subirei na figueira subirei aos teus pés eu chorarei mas olha pra mim olha pra mim Senhor olha pra mim preciso do teu olhar olha pra mim pois eu preciso do teu olhar pois eu preciso do teu olhar eu me humilharei eu me humilharei teu nome gritarei como criança eu serei mas olha pra mim tuas vestes Senhor tuas vestes tocarei tuas vestes tocarei na figueira subirei aos teus pés eu chorarei mas olha pra mim mas olha pra mim Senhor olha pra mim olha pra mim olha pra mim pois eu preciso do teu olhar pois eu preciso do teu olhar pois eu preciso do teu olhar agora agora vamos lá vamos lá vamos lá tuas vestes tocarei eu me humilharei eu me humilharei não me humilharei não me humilharei eu me humilharei eu me humilharei não me humilharei não importa o que dá só eu sei o que eu preciso eu preciso do teu olhar Glória a Deus. 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 Toda vez que eu canto essa música eu choro. Mas ele é muito lindo. O que que acontece? Não permita, meninas, nunca, que a multidão impeça você, que as pessoas, alguém ao seu redor te impeça de ter esse encontro. E ele fala que só eu sei o que eu preciso, não é o seu marido, a sua mãe, o seu chefe, é você que sabe do que você precisa. Então, não deixa que ele passe sem olhar pra você e transformar a sua vida. Isso é coragem. Isso não é pra qualquer um. Isso é coragem. Deixa eu aumentar aqui, esqueci, como é que faz aqui pra aumentar, não? E aí, ó, só eu falar que eu tô conseguindo fazer bem, eu já fiz na bola aqui. Tá vendo? Oi? Tá vendo? Você já foi logo divulgar, pronto. Ah, pois é, né? Foi falar muito, não deu certo, né? Mas, é, achei o negócio aqui. Ah, agora cresceu. Bom, então, é isso. Não vamos permitir de nos distrairmos com a multidão. E nem com vergonha de pedir, porque ele tá passando. E hoje, ele é o nosso intercessor. Não vamos perder essa chance. Não vamos perder essa chance. Não permita que hoje seja um dia a mais na sua vida. Se você pode ter esse encontro com ele e transformar a sua vida. Tá bom? Beijo.